Ele fez a luz do sol Meu sorriso é maior, sempre que ao seu lado estou Minha vida é bem melhor, caminhando à luz da paz do meu Senhor Meu sorriso é maior, sempre que ao seu lado estou Minha vida é bem melhor, caminhando à luz da paz do meu Senhor Ele fez o anoitecer, para a luz do sol vencer Quem não quer olhar não pode ver A esperança vive aqui, foi plantada em seu jardim Nosso amor é forte e não tem fim Meu sorriso é maior, sempre que ao seu lado estou Minha vida é bem melhor, caminhando à luz da paz do meu Senhor Minha vida é bem melhor, caminhando à luz da paz do meu Senhor Minha vida é bem melhor, caminhando à luz da paz do meu Senhor Minha vida é bem melhor, caminhando à luz da paz do meu Senhor Minha vida é bem melhor, caminhando à luz da paz do meu Senhor Minha vida é bem melhor, caminhando à luz da paz do meu Senhor Minha vida é bem melhor, caminhando à luz da paz do meu Senhor Minha vida é bem melhor, caminhando à luz da paz do meu Senhor Minha vida é bem melhor, caminhando à luz da paz do meu Senhor Minha vida é bem melhor, caminhando à luz da paz do meu Senhor Minha vida é bem melhor, caminhando à luz da paz do meu Senhor